Toma um sonho fresho, sonho novidade, sonho novidade I'm in time Yeah, 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 yeah Que voce, que voce, bebo, cê sabe O bebê já tá no reto, falha, meu chapdoso Yeah, tô com medo e diz uma cena dessa Venha comigo Oh baby, quero te anelar O teu amor é um castigo No altar eu vou te levar, te levar Venha comigo Oh baby, quero te anelar O teu amor é um castigo No altar eu vou te levar, te levar Baby, quero te anelar no teu teto Te fazer acontecer no meu pedro Eu sou jamaicano lá no gueto Vou estourar de quadro de morcedor Hoje vou te levar pra lá nas nuvens Eu sei porque que tô apaixonado Por favor, mina, chama de Osvaldo Madame tá deitada no quarto No altar eu vou te levar sem estresse Meu da like a pana, tipo sem estresse 4, 5, 6, tipo sem estresse Like, baby Essa tua forma de gingar me deixas crazy Essa forma de abanar me tiras do blaze Descorpos de guitarra toca na minha alma É por isso que eu te levar Te levar, te levar Oh baby, quero te levar Te levar Oh yeah Oh yeah It's me, yeah Mr. Danny Venha comigo Oh baby, quero te anelar O teu amor é um castigo No altar eu vou te levar Te levar Venha comigo Oh baby, quero te anelar O teu amor é um castigo No altar eu vou te levar Te levar Venha comigo Porque sou teu amigo Enfim, sou teu noivo Minha queen Quero te anelar Lua de mel não vai prestar Sinto os mentir no altar O teu falar me deixa crazy Quando tu me assume no meio de a gente Tu és a só para mim Não consigo ficar sem ti Oh yeah Tu és a minha dama Essa tua forma bem me canta Estás no topo Essa tua forma me desafia Baby, não te toco por ninguém Minha queen, minha bebê Tu és a minha mulher É, 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 é Vim só os maionés Contigo quero viver Para sempre manter Um amor perfeito Minha Hoje é a minha dama Essa tua forma bem me canta Essa tua forma me desafia Ah, yeah, yeah, yeah Olha a minha dama Essa tua forma bem me canta Oh, oh, oh Tu apaixonado Venha comigo Oh baby, quero te anelar O teu amor é um castigo No altar eu vou te levar Te levar Venha comigo Oh baby, quero te anelar O teu amor é um castigo No altar eu vou te levar Te levar Oh, 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 oh Amém.